A CIDADE NO BRASIL Não treinem durante a guerra. Uma relíquia que pode mudar toda a nossa história. Por que está atrás da coisa que enlouqueceu seu pai? Não se mova. A gente tem que sair daqui. Para! Desculpa. Helena! Doutor Jones, encontre-o. Hitler cometeu erros. Com isso, corrigirei todos. Você o roubou. Depois você o roubou. Depois eu o roubei. É assim no capitalismo. Por ali! Apertem os cintos. Podemos ter alguma turbulência. Você fez suas apostas. Cometeu seus erros. Agora é hora do triunfo. Indy! Acaba com eles, Indiana Jones. Eu já vi algumas coisas na vida. Já fui torturado com Vodun? Fui baleado nove vezes. Aliás, uma vez foi pelo seu pai. Ah! Desculpe! Eu procurei por isso... toda a minha vida. Abertura... Abertura... Legenda Adriana Zanotto